Rádio Mania no ar Rádio Mania, o grupo vou zoar Vamos ficar só de voyeur Rádio Mania Prepare a mesa pro café Esse teu cheiro de mulher Que eu tô chegando Especial Um brigadeiro de colher Que hoje eu fico de voyeur Te admirando O rosa do teu baby doll É tão bonito E o branco do lençol É te levar pro céu E desse nosso jeito é malucado Você é mina direita e eu safado A gente sai provando desse mel E todo mundo vai dizer Que é muito louco Que só olhar se pôr a mão É muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Que eu tô voltando pra rever Teu corpo no Loucuras pra te comer com os olhos Loucuras pra te comer com os olhos E mais uma vez fortalecer as nossas juras Prepare a mesa pro café Prepare a mesa pro café Esse teu cheiro de mulher Que eu tô chegando Loucuras pra te comer com os olhos Um brigadeiro de mulher Que hoje eu fico de voyeur Te admirando O rosa do teu baby doll é tão bonito Que o branco do lençol é te levar pro céu E desse nosso jeito é malucado O semi na direita e eu safado A gente sai provando desse mel E todo mundo vai dizer Que é muito louco Que só olhar se pôr a mão É muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Que eu tô voltando pra rever Teu corpo no Loucuras pra te comer com os olhos Eu sou lá nas alturas E mais uma vez fortalecer as nossas juras De amor Que eu tô voltando pra fazer Loucuras pra te comer com os olhos Eu sou lá nas alturas E mais uma vez fortalecer as nossas juras De amor Que eu tô voltando pra fazer Loucuras pra te comer com os olhos E mais uma vez fortalecer as nossas juras Loucuras pra te comer com os olhos As nossas juras As nossas juras As mani Loucuras pra te comer com os olhos Loucuras pra te comer com os olhos Loucuras pra te comer com os olhos Prepare a mesa pro café que eu tô chegando Loucuras pra te comer com os olhos 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 Loucuras pra te comer com os olhos